Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, nega pedido de eliminar para suspender a investigação no Tribunal de Justiça da Paraíba contra o ex-governador Ricardo Coutinho. O ex-governador foi alvo da Operação Calvário, que investigou o suposto esquema criminoso que teria desviado dinheiro público a partir da contratação fraudulenta de organizações sociais para a gestão de serviços de saúde e educação do Estado. Após o Tribunal Local determinar a notificação para apresentação de defesa preliminar, a defesa de Ricardo Coutinho entrou com habeas corpus no STJ, pedindo que fosse reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para o caso, alegando que a manutenção do processo na Justiça Estadual configuraria constrangimento ilegal. Ao analisar o pedido, o ministro Sebastião Reis Júnior explicou que o deferimento de eliminar em habeas corpus só é possível quando houver ilegalidade flagrante na decisão impugnada. O que não é o caso. Segundo o relator, o pronunciamento do STJ sobre o tema levantado pela defesa deve ser precedido de informações da autoria apontada como co-atora e da manifestação do Ministério Público Federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti